Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fab Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Essa atualização que saiu no GTS 2, fechou rapaziada? Então você já pode atualizar seu GTS 2 Que essa atualização tá foda, fechou família? Agora você pode colocar suas músicas, tá ligado? Eu vou ensinar pra vocês como que coloca É muito fácil, tá ligado rapaziada? E não tem nenhum tipo de erro Então família, pra você aí que não é inscrito Tá chegando no canal aqui agora e não conhece Se inscreve aí, beleza? Pra tá ajudando rapaziada Não esquece de tá deixando seu like aí Porque me ajuda demais, tá ligado rapaziada? Então deixa muito like aí que vai me fortalecer Muito mesmo, tá ligado família? Eu conto muito com essa ajuda de vocês Tá ligado rapaziada? Então mano, depois que você deixou seu like Não esquece de passar lá no meu Instagram Beleza? Tá me seguindo rapaziada Porque o Insta é rede social Que eu mais se cativo pra vocês Então rapaziada, bora deixar de conversa E vamos agora mostrar essa atualização pra vocês Que tá foda Mas primeiramente, antes de entrar no jogo Eu vou ensinar vocês como que coloca as músicas no jogo Fechou rapaziada? Então é isso, vamos que vamos Bom rapaziada, aqui no celular Vocês vão entrar no site aí que vai estar na descrição Beleza? De músicas Pra você botar aí na sua rádio do seu caminhão Vocês vão descer aqui, beleza rapaziada? Deixa eu fechar isso aqui que apareceu Vocês vão descer aí Fechou? Aí aqui vai ter diversas músicas Vai ter funk, vai ter DJ Wagner e outras Beleza? Sertanejo e eletrônica Você escolhe aí qual é o tipo de música que você gosta Rapaziada, eu já sou mais pelo lado daquele reggae maranhão Tá ligado? Porque no caminhão rapaziada Vocês tá ligado mano É só como? Só reggaezada Chama rapaziada Só pedrada Vamos escolher aqui então o DJ Wagner Beleza? Vamos clicar aqui É, aqui vai ter reggae do maranhão Rapaziada Eu vou tá baixando aqui o reggae do maranhão Que é só como? É só na rocha É só no Tuts Tuts Tá ligado rapaziada? Vamos baixar o DJ Wagner Beleza? Vamos baixar essa outra aqui de baixo também Fechou? Vou baixar essas primeiras aqui rapaziada Só as top, tá ligado? Pronto Aí rapaziada Vai tá baixando ali, beleza? É... Só a gente tá esperando Que vai terminar de baixar E assim que terminar de baixar É... Eu volto com vocês aqui Beleza rapaziada? Então aguenta aí mano Bom rapaziada Terminou de baixar aqui mano É o seguinte Vocês vão ter que ter um extraidor de arquivos aí no celular de vocês Tá ligado rapaziada? Eu tenho aqui o meu Zerarquive Fechou? Então eu considero vocês baixarem aí o Zerarquive Depois de baixar ele Vocês entram nele Beleza rapaziada? Aí vocês vão vir na pasta Download Aí aqui família Vai ter todas as músicas Que a gente baixamos Beleza rapaziada? Aí o que a gente vai ter que tá fazendo? Vamos selecionar aqui ó Clicar pra selecionar Vou selecionar tudo Tá ligado rapaziada? Bom família É... Depois de selecionar tudo O que vocês vão fazer rapaziada? Vocês vão clicar e segurar aqui em qualquer uma música E vão apertar aqui rapaziada Em Recorte Não liga que esse galo desgraçado Tá cantando aqui do lado da minha casa Essa bosta Mas beleza Rapaziada Vocês vão apertar em... É... No primeiro ali ó No verdinho Tá ligado? Aí vocês vão vir aqui em Android Data Fechou? E vocês vão caçar a pasta do GTS2 Aqui tem a pasta do GTS2 ó É... Com ponto pulsar Grand Truck Simulator 2 Aí vocês vão clicar nela Aí vocês vão vir em Files Beleza? Aí rapaziada É que em Files tem que ter essa pasta Music Beleza? Se não tiver a pasta Music É... Você vai ter que entrar no jogo aí Beleza rapaziada? E sair Beleza? Pra ele criar essa pasta Se o de vocês não criar Que foi no meu caso Que não criou mesmo entrando no jogo Vocês vão vir aqui rapaziada Deixa eu ver aqui Vocês vão vir aqui no mais ó Tá vendo esse mais? Vão apertar aqui É... Acho que é nova pasta né? Porque aqui tá em inglês New folder Aí que vocês vão criar a nova pasta Chamada Music Tá ligado rapaziada? Ó Vamos clicar Music Tudo pequeno Apertar OK aqui Eita mano Fiz errado aqui Calma aí tropa Vocês vão clicar É... Vão criar a pasta Music né mano Ó Deixa eu criar aqui Pera aí rapaziada Agora eu tô todo doido mano Aguenta aí Ó Criar a pasta Music Deixa eu dar um OK aqui então Aí Pera aí rapaziada Porque eu já... Acho que é porque eu já tenho a pasta Music né mano Deixa eu ver aqui Calma aí Acho que é isso mesmo rapaziada Ali no mais eu criei a pasta Music É porque eu já tenho mano Deixa eu apagar a minha aqui Pra ver se eu consigo rapaziada ó Calma aí Deixa eu clicar Ah não Rapaziada Vocês cria de vocês aí a pasta Music Tá ligado? Mesmo você entrando no jogo Se não criar Cria a pasta Music Aí você apertar aqui no verdinho Pra tá colando Tá ligado? Vai colar todas as músicas aí Dentro da pasta Music Tá rapaziada? Aí agora A gente vai tá entrando no jogo Beleza? Então vamos entrar no jogo aqui Rapaziada Bom rapaziada Aqui no jogo mano Como vocês tão vendo Eu tô aqui com o meu caminhão Tá ligado? Os caminhões Meu Constellation Aqui com caçamba Muito top Tá ligado? Só esse vidro aqui dele Que ficou meio pá Rapaziada Todo preto Não tem como botar na primeira pessoa Pra tá enxergando Tudo preto O que a gente vai tá fazendo? Vamos ligar nosso caminhão Rapaziada Ligar ele aqui Beleza? Suave aí Ligamos nosso caminhão O que a gente vai fazer agora? Rapaziada Vamos clicar ali na câmera Beleza? E vamos agora Ligar o nosso som Vamos apertar aqui A gente vai ligar ele Vamos vir aqui pra ligar Tá ligado? Apertar ali Aí vai tá aqui rapaziada Passando essas musiquinhas aqui Do CD Que é o colorado Rapaziada As músicas que já tem No jogo A gente tá vendo ali SRC A gente vai apertar ali SRC E vai tá passando As nossas músicas Rapaziada Vamos aumentar o volume Ó Ó Chama Ó Deixa eu aumentar aqui Cê é louco rapaziada Chama a regueiro Tá ligado hein Ó Então tá dando partida Rapaziada ó Só vamos Eita mano Meu costelete tá como? Lerdão rapaziada Ó Chama E as músicas essas daí Tá ligado rapaziada? Ó Chama Ó Ó Ó Vamos passar Ó Essa é top É DJ Wagner Rapaziada Rapaziada Não tá passando aqui Na terceira Mas por causa Do caminhão mesmo Tá ligado? Que é muito barulhento Aí a música fica baixa Tá ligado? Agora na primeira pessoa O bagulho já fica como? Ó Eê DJ Wagner Rapaziada Rapaziada Então a atualização Basicamente é essa daí Tá ligado? Pra vocês É Chegou também as estradas Com buraco Rapaziada Muito top Tá ligado? Então vou tá procurando um emprego Aqui rapaziada Tá pegando meu emprego Fazer uma viagenzinha Né mano? Boa Chama regueiro Chama Chama Vou ficar aqui Vamos lá pegar meu emprego Ó Vamo que vamo rapaziada Meu caminhão tá muito lerdo Mas beleza Chama Acho que eu tenho que consertar Esse caminhão hein rapaziada Tá aguentando nada não Vamo que vamo Bora rapaziada Ó Chama Vou na primeira Ó Chama Ó Bora Daquele jeito rapaziada Eita Vim aqui pros matos Meu Deus Então basicamente a atualização é essa daí Tá ligado rapaziada Pra colocar a música é isso Tá ligado? O site vai estar na descrição pra vocês E é isso rapaziada Não esquece de deixar seu like pra fortalecer Eu tô indo nessa Até a próxima E Valeu meus queridos Tamo junto